Fala aí pessoal, estamos aqui com o Noita Nossa, essa varinha aqui começou um novo jogo, já falo da varinha Estamos aqui conversando um novo jogo, tentando zerar o game Se conseguir zerar tipo de uma vez só, se não, a gente vai dividindo em episódios Vai depender do tempo que vai demorar Aqui a gente começou com uma garrafinha d'água normal E a varinha com cristal instável e esfera de energia Esfera de energia boa A cristal instável é uma parada que explode muito sinistro Vamos fechar um lugar bom aqui Vamos pegar essa... o que é isso? É polimorfina ecológica, vamos instalar esse cara aqui É tipo uma bomba, ela não faz muito dano de terreno, mas ela dá um dano muito forte quando explode Vou ter que tomar cuidado Tipo uma mina né, como se fosse Vou pegar aqui uma varinha Varinha tipo parece boa 180 e 80 Ela é melhor em todos os outros sentidos que essas outras duas Só a magia que ela tá com ela que não é muito boa É tipo um firebolt né É um fireboltzinho humilde Beleza A ideia do jogo é você tipo Tentando pegar varinha, tentando pegar Temáticas boas e aumentar a sua vida né Porque você começa com pouca vida e a vida não cura Ele só cura em 3 fases Para você matar o burst final E descobrir o segredo da alquimia O jogo é tipo muito complexo Tem muita coisa para fazer Além da fase principal Eu vou ver se a gente consegue fazer essas coisas Vai depender do engajamento do pessoal Acho que o metal não tem como vencer Não tem jeito Mas pessoal curtir mano Eu adoro esse jogo Então posso fazer várias paradas Explicando mais do jogo Se o pessoal se interessar Então se você tiver interesse Fala aí que você tem interesse E a gente trabalha aí para fazer isso aí Beleza? Opa Então tipo aqui o jogo começa tranquilo né Tipo sem muito poder O ideal é tentar formar uns 300 gold aqui Pelo menos no início Pra... Vou passar por aqui não né Hum Vai ser acerto Tentar formar pelo menos 300 gold no início Por que? Porque vai estourar o... É... Vai estourar o poção que eu ia pegar ali Era berserkant Foi uma das poções Mais picas que tem Porque ela faz o cara te curar É... Lá na base riss Mano esqueci o que eu estava falando Total Mas eu estava falando que era tipo Um importante... Eu gosto do jogo né Que eu faria mais conteúdo se vocês quisessem Mas deixa um comentário aí Mais conteúdo por favor Que aí eu vou explicando várias coisas do jogo Tá? Uma das coisas que eu vou explicar por exemplo É que se você jogar esse líquido aqui berserk No carinha da base... No médico da base riss Ele te cura É tipo uma das coisas Mais legais de fazer no jogo Mas não tem... Opa Chama aqui uma lejinha Esse aqui crítico é muito bom cara Tipo uma das melhores coisas que vai ter É esse negócio aqui de aumentar o crítico É... Mas eu tô sem grana Tô com 91 só Vamos tentar farmar aqui um pouquinho de ouro Deixa a gente voltar aí pra comprar Se não... Beleza A gente vai pegar fogo óbvio Ih caraca Complicadíssimo Cadê meu... Vamos parar pra pegar fogo E a gente vai lá É... Quero atravessar isso aqui Ah aqui Já dá pra comprar o crítico já Acho que vou lá comprar Encontrar se tá pegando fogo Os pixels vão ser simulados né Então tipo o legal desse jogo É que todos os pixels são simulados Se tem um cenário todo destruído né Então tipo É um pouco Tem que ter um computador tipo ok Tipo o computador é bem velho Mas tipo Ele roda ok E não dá pra botar o crítico ainda na varinha né Precisa... Precisa esperar o... Ah aqui achei um item de vida Que é tipo Precisa esperar Tá numa montanha sagrada Agora terminando aqui Achei um item de vida Que é tipo uma das coisas mais importantes Peguei aqui Aumentei pra 125 na minha vida É mais ou menos por isso que a gente fica procurando Tipo nas files e num host direto pro boss Pra poder ter mais... Pra sobreviver melhor Nos próximos andares Que tipo São... São cada vez mais difíceis Aqui a gente passou aqui Mas se apagou já Tá trancando Eu não lembro porque eu queria vir por esse lado Se tinha alguma coisa especial que eu tinha visto Não né Só quis pegar fogo mesmo Não tem nada por aqui Só falei Ah vou pegar fogo que eu acho divertido Aqui tem vapor né então Enfim Não dá nada não Evitar de encostar no óleo Você fica inflamável Se você encostar no óleo Vamos tentar Passando aqui Vou ter que ver se consigo encher um pouco Meu... O negócio Beleza Essa barra aqui é o quão cheio tá Sua garrafinha No caso tá 100% cheia Vou pegar um atalho aqui Só tem mais... Só tem mais... Nove cristais Mas já chegamos aqui no final Puxado É... Vamos tentar... Ver se tem mais alguma coisa de vida aqui pro lado Se não a gente já entra Na montanha sagrada Opa... Agora eu meio garotei né Fui pegar o ouro Acabei... Acabei entrando na minha própria mina Mas beleza Tô com bastante vida Ainda dá tempo de explorar aqui Sem medo Ó... Tem alguma coisa ali Vamos ver o que que é Acho que é tipo... Outro... 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 Outro fase né Isso aqui é o que? Fungosto... Esquisito Vamos com ele O que acontece? Ó... Eu tô ficando doidão Hum... Haha Que maneiro cara Eu tô doidão Nossa que maneiro cara Essa aí mesmo se eu não conseguir zerar Eu vou postar no canal Porque tipo ficou muito maneiro Essa parte doidona aqui Você comeu o fungos e tal Tipo o que eu falei no meu último vídeo Que tudo no jogo é comestível É isso aí mano E tudo tem um efeito diferente Esse aqui era o fungos doidão Nunca tinha comido não Esse jogo tem muita muita coisa pra fazer cara Ficou muito maneiro Vamos ver a musiquinha irada Esse aqui é os tablets Que a gente ia juntar No primeiro negócio do canal Não juntou Agora tem que aprender a falar Ah... Eu tô doidão Se eu não tivesse doidão Acho que eu não conseguia ler isso aqui Que maneiro Então tipo Tem um efeito Olha lá tipo Ela vê que é tipo umas runas né Mas como eu tô doidão Acho que eu tô conseguindo ler ó Caraca que maneiro Vou pegar esse tablet aqui Se você jogar lá em cima Você ganha um Negócio Vou mostrar Vou mostrar então Será que tipo Eu vou botar isso aqui no canal Mesmo se eu não mandar tão bem Eu vou mostrar que pelo menos Tem alguma coisa pra mostrar Se eu morrer Por acaso É que eu faço muitas runas Porque as vezes eu morro Eu não posto né Eu faço aqui Esse bicho é imune a firebolt né Sai fora Pera Tá acabando a minha onda né Ficou uma pena Ficou muito divertido Ter essa onda de cogumelo A pedra da luz Eu não sei o que isso faz não Cara, esse jogo é muito complexo Não, volta aqui a pedra da luz Ah, se você chutar ela Ilumina? Sei lá Maneiro Cara, esse jogo é muito erado É muito difícil explicar o quão erado é esse jogo Porque tipo Ele é muito profundo Tem que estudar muito o jogo Pra você conhecer cada segredinho É difícil né Droga Droga Eu não consegui mostrar cara Eu morri por minha própria mina Cara Puta Mas é foda Mas eu vou mostrar porque O título vai ser Como ficar doidão Na noite Ficou uma pena Porque tipo Eu ia mostrar o que ele faz com o tablet E tal Mas enfim Vai ficar só isso Mas esse jogo é muito difícil Cara Eu vou dizer que tipo É Eu moro e pouco Melhor tempo pra zerar né Então tipo Enfim É isso aí galera Obrigado quem ficou até aqui Deixa comentário aí Se você quer tipo Que a gente zerar tipo Tudo no vídeo só Eu posso ir dividindo Os vídeos Pra ficar mais tranquilo Né É Então é isso Valeu